Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na gatinha shop, link na descrição Bom, no último vídeo de irmandade, nós descobrimos que tem um gato perdido aqui em casa Basicamente embaixo da minha cama Calma aí, ó, mais ou menos aqui tava o gato E aí eu comentei com vocês e todos vocês falaram pra eu trabalhar no resgate do Bayaku Junior E eu andei pensando em alguns métodos Eu só tenho uma dúvida, será que ele entra em carrinho? Eu tava pensando em fazer um sistema de carrinho com trilho pra fazer ele ir até a casa do Delete, que é o habitat natural dele Enfim, nós tem que arrumar uns itens pra fazer isso Mas antes tem outra coisa que eu queria mostrar pra vocês Já avisando, talvez fique um pouco lag Enfim, lançou o Optifine do Minecraft 1.16 Isso significa Minecraft Irmandade com Shaders Então dá pra vocês dar uma olhada com Shaders no mapa pra ver como que é Bom, logo de cara eu queria deixar bem claro Calma aí É aí galerinha, passei aqui pra falar Pra VCS deixarem o like, se inscrever Entrar no Discord e seguir o LGGJ no Insta Salvei Muito obrigado pela doação Gente, o Discord do canal aqui na descrição é só entrar e... Entra aí, é bem legal, pra ser sincero, é bem legal mesmo E tem notificação de tudo Desde vídeo novo meio da mozão quanto as livesinha, beleza? Enfim, ó Esperem uma qualidade de FPS muito baixa Por causa que lançou agora E o mapa de Irmandade é muito pesado Então não dá pra ver com toda a qualidade Enfim, ó Essa é minha sala de baús com Shaders Essa é minha cozinha E esse aqui é o meu cofre Bem bonito, né? E desarrumado Mas bonito E, ó, eu não sei se é porque aqui é o deserto Mas tá mó branco aqui, né? FPS aqui no pra bunda Leg, 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 leg Vou tentar mostrar alguns pontos interessantes de Irmandade pra vocês Só que parado Porque, né, FPS fica abaixo com Shaders Porque tá mó otimizado ainda Bom, essa é a prisão Essas são as estátuas do Apu Que, por sinal, fica bem legal Ainda mais porque tem água E a água tá bonita nessas Shaders O castelo dele Ah, que mais? O laguinho que minha esposa fez Muito bonito ficou A minha antiga loja da Fornalha Ih, porque o Delete tá na minha casa antiga Por sinal, minha casa é antiga O portal do Nether Mas eu acho que ele deve ficar mais bonito hoje em dia A loja da Apple E o lago do Delete Que fica bem bonito A base dele eu acho que ele vai mostrar no vídeo dele Então eu não vou dar muito ênfase lá, não Mas tem mais uma última coisa que eu queria mostrar Que não é meu boneco vermelho É o meu castelo à noite Bom, ele fica muito bonito, sério Vou colocar até aqui em Mint Chunks Que é o máximo do servidor Vai ficar lagado Mas vamos esperar carregar Calma aí Vamos ficar olhando pra cá pra carregar Ó, aliás Olha esse ângulo Que tipo, divisão da vila Que bonito fica Tem até um zumbi ali, ó Dando um rolê Enfim, ó Esse é o meu castelo Com Shaders No Minecraft 1.16 à noite Ô, bem bonito, né? Vai falar que não Olha Corriuzão de lava Não, dá mó moral Vai falar que não Olha isso Eu não chamaria meu castelo Pra um x1 Enfim, ó Já que nós vai ter que salvar o gatinho agora Já mostrei alguma coisa pra vocês Antes de começar tudo Deixa eu me apresentar pra quem não conhece Fala, galera Beleza? Eu sou o Luiz E serem bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade E hoje O meu plano É fazer uma armadura de netherita Completa De presente Pro menino apu Menino apu já me deu uns presentes Muito interessantes de netherita Bem quando lançou o minério Então hoje Eu acho que é um dia bem legal Pra eu retribuir Então eu vou dar algumas coisinhas De netherita pra ele Pra ele poder mandar Pros participantes dele Ou até pra ele Caso ele perca alguma coisa dele Alguma hora, beleza? Mas antes de fazer isso No último vídeo Eu falei que se vocês quisessem A gente ia salvar o gatinho do delete Então vamos começar com isso Tá, pra começar Eu vou colocar Cinco packs de bloco de ferro Já vai ser o suficiente Vou pegar madeira E eu quero fazer tudo em trilho Por causa que Eu acho que é o jeito mais fácil De levar o gatinho lá pra baixo Pronto E sobrou um pouco de ferro É, acho que isso daqui vai dar Agora eu preciso de um bloco Seja fácil de quebrar Nether hack É, tá fluindo, tá fluindo E agora Um carrinho, né? Que seria bom Tá Olá, Baiacu Vamos tentar Colocar um carrinho nele Eu não tenho certeza Se isso funciona Tá bom, gente? Então Estamos meio que na A mercê da sorte Funcionou, funcionou, funcionou Tá, beleza Eu achei que não ia funcionar Então já tô feliz que funcionou Agora o rolê É a gente fazer um caminho pra ele E seguro Tá, aí é um problema Não vou mentir, não Tá, ó Fiz uns calculinho ali Uma marcação E o carrinho vai cair Mais ou menos nesse bloco Então vamos fazer uma descida aqui, olha Que daí eu acho que o gatinho Pode cair em segurança aqui Tá bom Se eu conseguir descer ele até aqui Já vai ser um avanço enorme Por favor, desce Vamos lá tentar Se precisar Eu faço uma poção de cura E taco nele Mas acho eu que não vai precisar Tomara Eu tô muito na torcida Sério Vamos tentar empurrar O Baiacu Jr. E ver se vai dar tudo certo Vamos lá Vai Baiacu Até depois, amigo Baiacu Foi, foi Pessoal Baiacu Jr. Está seguro Vamos descer Que a gente não acabou, não Não acabou Não, não acabou Salvação de Baiacu Jr. Não está nem pronta Olá Baiacu Prazer, LGGJ Vem te salvar Tá bom, ó Fiz uma estradinha Pra ele vir até quase metade do caminho Vamos trazer ele já Porque não adianta a gente ficar Tentando levar ele em todo o caminho E dar problema Vamos levando ele aos poucos Vai Baiacu Foi, foi Tá indo, tá indo Ó o menino como vai Uou Baiacu Uou Baiacu Tá bom Até agora está dando tudo certo A caixa do Dilete é mais ou menos pra lá Gente A missão salvação Baiacu Está indo Porém Ele levou um pouco de dano Então a gente vai fazer uma poção De regeneração pra ele Poção de regeneração feita Está dando pra atacar ela Calma Baiacu Calma Baiacu Jr. Uou Tá Vai Baiacu Eu vou empurrar Vou empurrar Baiacu Vai Atroversa a ponte Regenerando Regenerando Baiacu Ó gente Baiacu está chegando Está ficando de noite Ah ele dormiu Vamos ter que fazer uma gambiarra aqui ó Pra passar Tá bom Arrumei um caminho aqui Que dá pra fazer sem quebrar as coisas do Dilete É Vai ter que ir Vai ter que dar Vai ter que dar Vamos Baiacu Eita Ele levou mais dano Ainda bem que nós fizemos a poção Tá pronto Até agora está tudo ficando do jeito que estava ficando Então a gente não grifou nada ainda Isso é bom Ó Baiacu Última viagem sua Força Baiacu Corre maninho Boa Ele vai indo lá Eu vou quebrando aqui enquanto isso Tá O Baiacu tem segurança aqui Poção E peixinho Tá Calma aí Alô Alô Dilete Que que foi Por favor Venha na sua casa Eu acabei de fazer um resgate Como assim um resgate Vítima de abandono ou perdição Não sei dizer Eu vi que você estava com os carrinhos do trem aqui na minha casa hein Sim 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 Ó Olha o que eu achei perdido dentro do buraco da montanha de casa O Baiacu Eu sei o Baiacu Que saudade que tal do Baiacu Você perdeu ele ou você abandonou? Eu Eu Me roubaram Me roubaram É Ó Ó Ó Ó Não foi maltrato não Tá bom Nossa já vai com machado no bicho Tá tudo bem Ó Eu alimentei ele Dei peixe duas vezes E poção de vida E trouxe ele em segurança Cuida do seu bichinho tá bom Porque ele é muito bonitinho pra ficar solto Tá bom Beleza Eu vou botar ele aqui dentro de casa É só isso mesmo que você queria fazer? É Eu só queria salvar ele Toma o sastro aí Não Tira essa daí Tchau Vê se não perdi ele hein Baiacu está salvo Finalmente E agora Nós vamos começar o nosso objetivo Que é Fazer uma armadura de netherita Pro menino apu Pra ele poder fazer as coisas do vídeo dele Bom Pra quem assiste o canal Sabe que eu já tenho netherita Tipo Eu tenho três blocos Mas isso Eu não posso usar Por causa que é do meu projeto beacon Então Não tem porque usar As minhas coisas do meu projeto beacon Vale lembrar Que bem no comecinho de irmandade Na primeira snapshot Que lançou netherita Se não me engano O apu Me deu picaretas de dima E hoje eu decidi Retribuir o favor pra ele Dando uma armadura de netherita completa Obviamente ele já tem uma Quem não tem armadura de netherita Hoje em dia Mas Direto Eu Ele Ou direitinho Traz participantes E O apu Não tem uma armadura Pro participante Então Acho que eu vou Eu vou dar uma armadura Pra ele Daí se ele quiser disponibilizar Pra todo mundo usar Ele disponibiliza Se não Dá pra fazer Mais pra todo mundo O rolê É que eu queria fazer Uma pra ele de presente Porque faz tempo Que eu queria dar um presente Pro apu E nunca pensei nada legal Enfim Então Vamos se preparar Pra fazer isso De jeito legal Pronto Chegando aqui no nether É o seguinte Eu acredito Que fazer tudo voando Pra outro lado Vai ser uma boa Porque de quebra Eu quero ver Se eu acho Um daqueles monumentos Do bastião lá Enfim Agora eu vou dar uma voada Procurando E quando eu achar Eu volto Gente Finalmente Achamos um bastião 3.300 blocos Já tava sem esperança Mas a fé é a última Que morre Agora sim Vamos poder explorar Esse negócio direito Ih Eu não trouxe armadura de ouro Tomara que eu achei algum baú Tá Ó Tem um bloco de ouro ali Dá pra fazer uma armadura com ele Temos crafting table Tá Vamos pra lá Tem dois Tem dois Tem dois inimigos na área Fui avistado American Sniper Corre Corre Sebastião Gente Chegamos em segurança No Sebastião Fizemos uma carcinha E agora vai Vamos pegar as coisas Pô a pô Bom Só pra deixar bem claro O foco do vídeo Não tá nem perto Desse Sebastião aqui Então ó Eu vou explorar ele Se tiver alguma coisa interessante O editor vai colocar na tela Mas não é pra colocar Muita coisa não Tá bom editor Gente Achei uma coisa interessante Eu olhei aqui tudo Não vi quase nenhum baú Se não nenhum Mas aqui Temos uma coisa interessante E não é esse spawner de magma Deixa eu quebrar ele Que é muito bloco de ouro Vamos tentar pegar tudo aqui Pra vazar Os bichos vão ficar revoltadão né Não tem problema não Vai vamos Coisa de diamante quebrada aqui Tá Foi Agora é só pegar os blocos Calma Tá dando Tá dando Tem mais algum Peita nós Peita Vem Quero briga Vai então Toma Você acha que você consegue Vem então Será que acabou a raiva deles Tá Vamos tentar ir embora daqui Pronto ó Deu até com algumas coisas boas Conseguimos itens de diamante Que já vai ajudar a gente No processo de conseguir Itens de nederita E eu sei que às vezes parece Que não é tanta coisa Mas é sim E vai ajudar muito O rolê agora É a gente vir aqui Bem susu Descer pra caramba Ih vai demorar um pouco Calma aí Enfim ó Desci aqui Já tô numa camada boa Vou descer até um pouquinho mais E eu quero tentar pegar Um pouco de nederita Na picareta Pra ver o que dá hoje Então vamos acelerar um pouco Até conseguir tudo Que eu preciso pra armadura Bum bum Timelapse Aliás Se todo mundo quiser Deixar o like nesse vídeo E esse vídeo Bater 15 mil likes Eu dou uma barra de nederita Pra vocês Bom E hoje no cantinho dos membros Eu queria mandar um pro Vitor Que é membro há dois meses Obrigado Pro Melo Mobile Pro Gamer Craft Que é membro há um Obrigado Pro JP Pro Diego FF Pro Live Alimentar Que é membro o Ferro Muito obrigado Pro Pedro Pro Sr. Café Que é membro há um Hum Café é bom Pro HB Fox E pro Pedro Gamer Também gostaria de mandar um nome Para o Gabriel Mendes Pro Senpai Yamato Pro The Home Games Pro Cleclea do Sul Que é membro há dois meses Muito obrigado Pro Gamer Logo Que é membro há três meses Muito obrigado Pro Marcelo Pro PKXZ Pro João Vicente Pro Arthur Silveira Pro Sombra Carlos Pro Pietro Vitor E pro Bolinho Bolado E por último Mas não menos importante Pro Play Krause Que é membro há cinco meses Muito obrigado E se você não é membro Que é pra esse aqui Vira membro É só desconto Sem falar que você me ajuda muito E se você quiser virar membro Ferro pra cima Ajuda mais ainda E vale lembrar que tem um grupo Do Discord Que tem muita coisa legal Pra membro e pra todo mundo Então entra aqui Tá na descrição Enfim Já na parte dos inscritos Eu queria um salve Pra Raiviera Que veio pelo Dragon Wander Pro Gabriel Game Que veio pelo João Pra Ednara Tamer Que veio pelo CyberCat Pro Sarkis Que veio pelo Eduardo Pro Nupcam Que veio pela Carol Violeta E pra Lara Bonato Que veio pela Dina Ed E se você quiser aparecer aqui Eu só vou se pegar o canal E mandar pra um amigo E falar que veio Pelo seu amigo É simplinho né Enfim É isso aí Muito obrigado Todo mundo tá mandando o canal Pra um amigo Pronto Finalmente conseguimos 16 minérios de naderita Ó Tá aqui Tá com texturinha de L Pra ficar mais fácil achar Tá Mas conseguimos O negócio agora É a gente voltar pra casa Fazer as barras E fazer o presentinho Do menina É Vai ser um problema sair daqui Enfim Chegando em casa Vivo de preferência Ô meu Deus Eu volto Se der pra sair daqui né Ah e Se alguém vê na timelapse Essas linhas aqui amarela E azul É que eu apertei F3 mais G Que mostra as bordas de Chunk Sei lá Eu pessoalmente gosto De minerar naderita Nas bordas do Chunk Eu me sinto mais confiante Que vou achar mais Funciona? Não sei Mas é surpreendição minha Ah não Ah não Mês que vem eu saio daqui Ô meu Deus Tá pronto Tamo aqui em casa Com nossas 16 naderitas Vamos dividir em 4 1, 2, 3 E 4 Tipo Eu sei que eu tenho Uma fornalha industrial Mas é tão pouquinha coisa Que nem vale a pena Enfim ó Conseguimos alguns itens Até que ok E vai ajudar um pouco Com a nossa vida Esses itens Mas não por agora Deixa eu guardar eles todos aqui Porque eu vou usar Outros itens agora Deixa eu pegar meus diamantes Que hoje nós vamos Às compras meninas Tá Um set de armadura Ah mas é barato Do que eu pensava É uma armadura completa Por um Dima Pera Será que é um set inteiro Ou um set que tem cada boneco Ah mas aqui tem um boneco Que tem todas Pronto Foi baratinho Tá pago aqui ó Um Dima Venda feita Vamos pra casa Pronto ó Já pegamos nossa armadura de diamante Muito bom Pegamos as naderita Vamos misturar com ouro Vamos fazer essa mistura aqui na cozinha Vou pegar aqui nossas naderitas E pegar os ourinhos Ih vai faltar ainda Vou pegar um pouco mais aqui Cadê? Aqui Pronto Fizemos quatro barras de naderita E vamos esconder esses ouros aqui No nosso cofre Que é aqui por enquanto Mas daqui a pouco eu vou ter que mudar Porque os meninos vão descobrir logo logo Guardar nossos dimazinhos E agora preciso daquela bancada Que mistura os itens Eu acho que eu tenho na minha casa antiga E ó Colocando a naderita Misturando os itens bonitinhos E pronto Armadura completa Agora eu vou fazer um stand de armadura E mais umas pouquinhas coisas E vai tá pronto aí ó Tá dando certo gente Nosso plano Ó Stand de armadura feito Agora vamos lá pra casa do Apu A parte boa é que ele nem ficou online hoje Daí já ajuda a nossa vida Porque não tem que ficar escondendo nada de ninguém Foi Aonde que eu coloco? Vamos lá Vamos fuxicar aqui dentro Tem que ser um lugar bom Um lugar que tipo Ele vai perceber Ó aqui parece um lugar bom Hum Não Aqui não Ah aqui Nossa que ficou legal Cadê? Pronto Vamos lá buscar umas plaquinhas Calma aí Pronto ó Fiz armadura aqui pro mano Apositos Coloquei também uma plaquinha Presente do LXJ Fiz para ajudar Espero que agora Se os participantes fiquem bem Eles estavam meio que Sem armadura quando eu vi Que tipo um tempo atrás Eu vi um vídeo dele E os participantes estavam meio peladinhos Aliás Eu não comentei com vocês Mas agora que tá com a pitfine Tem capinha Que legal minhas asas Se alguém tiver alguma capinha legal Comenta aí Daí fala o nick pra mim colocar Olha como que fica assim nada A capinha fica assim Mas dá pra colocar outras capinhas Se alguém souber Dá pra fazer quase todos os banner do Minecraft Que daí fica legal Enfim ó Presente dado Vai lá comentar no vídeo dele Pra ele aparecer aqui na casinha dele E ver o negócio Enfim Espero que tenham gostado do vídeo Foi um vídeo de presente Foi um vídeo um pouco diferente Mas envolvendo o Nelly Double to 16 Quem gostou deixa o like Vamos tentar bater 15 mil likes nesse vídeo É nóis Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado We over We over We over Tchau Tchau Tchau